Há muito tempo que os fãs desejam que o café retorne ao Animal Crossing, e os rumores estão cada vez mais fortes, e como é esse café? Como é que funciona? Então fica aqui que eu vou explicar como é que funcionava e como funciona o café no Animal Crossing e como ele pode ser no Animal Crossing New Horizon. Olá pessoal, me chamo Felipe e bem-vindo a mais um vídeo do Daytona Geek, e hoje nós vamos falar como funciona o café em Animal Crossing, vou dizer mais ou menos como é que eles eram nos jogos anteriores, para que sirva de inspiração de como será o café em Animal Crossing New Horizon, usando de exemplo dos jogos passados, o que pode vir de diferente? Eu tenho aí alguns pontos para debater com vocês. O café foi introduzido já nos primeiros jogos de Animal Crossing, e ele veio sempre nos jogos, todos os jogos de Animal Crossing, eles vieram com o café, que se chama Roost. O café também já foi palco para as apresentações do KK, às noites, aos sábados, às noites, a partir das 20 horas, o KK se apresentava dentro do café. Em City Folk, o café tinha uma função, além de vender café, que quando você comprava os seus cafés durante 7 dias consecutivos, por 200 bells o cafezinho, liberava uma função, que era de armazenamento para liberar espaço, né, liberar espaço para você guardar os, mas era apenas um item, a gente podia guardar os giroides. Os giroides, eles não estão no New Horizon, mas quem sabe possa vir, e eles serviriam para, ele também serviria para guardar esses itens, né, no Animal Crossing City Folk. Em New Leaf, o Brewster, né, a Corujinha, ele se tornou o administrador do café, o The Brewster. O café é liberado em New Leaf após você abrir o segundo andar do museu e já ter doado 50 itens. Aí, mais ou menos, depois de 7 a 10 dias, o café é liberado lá nas construções para você comprar e colocar na sua ilha aonde você quiser. Lá você receberia muitas visitas, tanto dos seus villages da sua ilha, ou até villages de ilhas que você visitou também poderiam aparecer por lá. Lá todo dia você pode sentar, pedir suas xícaras de chato, uma animação muito linda. E eu vou deixar aqui a imagem rolando para vocês do meu jogo do New Leaf, de como é mais ou menos que tá, como funcionava, né, como funciona o café em New Leaf. Um dia depois de você comprar a sua terceira xícara de café, o Brewster, ele vai deixar que você compre o café no balcão ao lado. O balcão ao lado, lá você compra e você pode usar e levá-lo como item. E aí você pode tomar esse cafezinho, né, dá até 5 goles, no quinto gole é um gole mais demorado e faz com que o café acabe. E no dia dos namorados não é servido o café, é servido o chocolate quente. Hum, que delícia! E o legal é que você também pode trabalhar no café, sim, você pode ter seu empreguinho lá no café. Após você ter comprado 7 xícaras, você vai poder ter a opção de trabalhar no café. O seu trabalho, ele pode ser feito de 11 da manhã até as 23 horas, em dias que não tem evento no jogo, hein. Tem que ser um dia, assim, livre, fora de feriados, fora de eventos, e você pode trabalhar. E o pagamento, gente? A gente trabalha, a gente tem que ter pagamento. O pagamento é feito através de grãos de café. E esses grãos a gente pode vender. Existem 3 tipos de grãos, o grão simples, o bom grão e o excelente. O simples você pode vender por 500 bells, o bom você pode vender por 1.000 bells e o excelente, os grãos excelentes, você pode vender por 2.000 bells. E além disso, você recebe também recompensas diárias, né, se você for todo dia, você recebe recompensas diárias, que é um item da coleção café. O interessante que você trabalha no café, vem também outros animais, né, que você não vê andando na ilha, principalmente os animais que trabalham nas lojas, que você não vê eles circulando pela ilha, né, pela cidade, na verdade, New Leaf, eles aparecem no café. Os personagens especiais, eles aparecem lá e fazem os seus pedidos. E aí você tem que atender o gosto do cliente. Lá você vai escolher qual vai ser o tipo do grão do café, vai dizer também a quantidade de leite que você vai colocar no café e também quantas colheres de açúcar vai ao café. Cada villager, ele tem um gosto especial, né, uns querem mais leite, outros querem mais açúcar. Então, quando você dá esse café, ele vai dar sua aprovação e aí, quanto melhor for o seu atendimento, né, melhor serão suas recompensas no final do seu trabalho. Então, gente, falando nisso, sobre as recompensas diárias que tinha, né, porque tem que ter algum tipo de recompensa, né, é só ter por ter. No Animal Crossing, no Leaf, eles dão os itens de café. E eu observar que esses itens nós já temos no New Horizons, que a gente pode comprar de forma aleatória, sem necessariamente ter um café. Comprar uma xícara de café, que nós temos alguns kits de moedor de café, tudo que é alcançado a café, de cafeteira, uma cafeteira elétrica. Todos esses itens a gente já consegue no New Horizons, sem precisar desse ambiente de café. Então, se esse café vir a New Horizons, quais serão os itens que nós teremos, né? Quais serão as recompensas? Se tiver uma linha de itens, qual item você pode, acha que pode ver? Será que são itens de café, tipo, umas coisas mais personalizadas, mais legais, tipo, móveis, tipo, balcão, alguma mesa especial, cadeiras especiais, uma coisa que retrata mais uma cafeteria, seria muito interessante. E seria muito legal também que, à medida que a gente usasse, usasse esse café, tivesse upgrades no café, né? Ele fosse ficando maior, ficando mais bonito. Assim como também nós esperamos pelas reformas e a ampliação das lojas, né? A nossa lojinha até agora não teve nenhuma atualização significativa, enquanto no New Leaf tem bem uns 3 updates. Aqui a gente não teve praticamente só um durante o jogo, né? A gente precisa de mais, mais espaço, mais andares, mais itens expostos. E é isso, pessoal. E aí que você já sabe como funciona o café, o The Roast. Você quer o The Roast na sua ilha? Você vai querer, não vai querer? Você está torcendo que venha. É uma feature muito interessante que precisamos trazer para o New Leaf, para o New Horizon, aliás. E vamos aguardar, né? Porque os rumores estão aí, já encontraram os dados do The Roast no New Horizon. Vamos ver quando isso vai se concretizar. Lembrando que todos os meses temos atualizações no Animal Crossing. Embora algumas tragam só apenas itens que o pessoal anda reclamando, estão querendo atualizações mais significativas, mais grandiosas, que realmente mude o gameplay. A gente está esperando. Mas já que eles estão dando atualizações a todo ano, todo momento, todo mês. Então, nossas esperanças aí é que em algum momento vai vir alguma atualização também mais robusta. Não só apenas de itens. Então, o resto é só aguardar, porque Animal Crossing é um jogo com uma durabilidade de vida muito grande. E a Nintendo vai querer que esse jogo dure por muito tempo, enquanto o Nintendo Switch estiver ainda em alta. Então, vamos aguardar, porque vai se liberando gradativamente. E é isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, não se esquece de se inscrever para não perder mais nenhum vídeo de Animal Crossing, de Pokémon. E deixa nos comentários aí o que você achou do The Roast. E eu espero vocês no próximo vídeo. E bye, bye! E aí